Boa noite, tio Chico, tudo bem meu querido? Oi Luiz, um beijo Tio Chico, esse lançamento da Yamaha trazendo a R15 Eu não fiquei muito contente com a moto em si, né? Que é uma moto que pra mim não me atende, né? E acho que a maioria dos brasileiros também não vai atender, né? É uma moto muito de nicho Mas o que me surpreendeu nesse lançamento da Yamaha foi o motor, cara Esse motor eu queria pra cá E você acredita que com a vinda dessa R15 Esse motor eles podem trazer em outros modelos Por exemplo, atualização da FZ15 colocando esse motor Ou até mesmo na FZ25 MT15, cara Mexendo no motor da FZ25 colocando o comando variável de volta também Dá a sua opinião, meu querido Sim, Luiz, você tem razão Você tá tendo uma visão muito mais empática da Yamaha Porque eu confesso, cara Eu preciso ter essa... ceder um pouco Eu tô tão cansado da Yamaha Eu tô tão preconceituoso com a Yamaha Que ela é a empresa mais lixo do Brasil Ela trata o consumidor dela como lixo E ela é a pior montadora do Brasil É a montadora mais desprezível do Brasil, a Yamaha Porque eu já indiquei tanta moto da Yamaha Para os meus inscritos Pela qualidade das motos Mas ela tem tratado o seu cliente De uma forma tão desprezível Que hoje eu tenho um preconceito tremendo com a Yamaha E quando ela faz essas coisas Eu fico realmente com o pé muito no preconceito Mas você tem toda a razão Isso abre a porta para a Yamaha Ela lançar motos com esse motor Que é muito bom, sim Muito bom Motor de 18 cavalos Motor econômico Comando variável de válvula Isso pode reverberar para um MT15 Pode reverberar para uma modalidade de motos interessantes Eu concordo com você Mas eu preciso também deixar claro Que a Yamaha Ela é a pior montadora do Brasil hoje Ela é número 2 E ela trata os seus consumidores como lixo Ela entrega a moto com acabamento porco Ela não resolve os problemas de algumas motos Problemas básicos de oxidação Problemas básicos de quebra de algumas motos Mesmo sendo motos extremamente duráveis Com a relação do motor Powertrain Mas em alguns itens Ela prefere fazer economia de palito Ao invés de entregar um produto com a qualidade Que a gente sabe que as japonesas sempre tiveram E dos últimos 3 anos para cá A Yamaha só piorou E eu não estou falando de algumas motos Estou falando de toda a linha Toda a linha a qualidade caiu E a Yamaha tem olhado com desprezo Para o consumidor brasileiro Não atualizando seus modelos E eu não estou falando Ah, mas a FZ15 Galera, vamos olhar o catálogo da Yamaha Ah, abre o catálogo da Yamaha Abre o catálogo da Yamaha Dá uma olhada com o catálogo da Europa O nosso A nossa referência é a Europa Porque a maioria das motos que estão na Europa Vem para cá Todas as motos Da maioria das montadoras São baseadas nas motos europeias Tá? Para quem acha Ah, tio Chico, mas o mercado é diferente Mas a nossa referência é o mercado europeu O que lança lá Pode vir para cá Não é regra Não é espelho Mas o que lança lá Pode vir para cá E a Honda é muito melhor nisso A Honda respeita muito mais o consumidor Do que a Yamaha O que você vê lançando lá A maioria das motos que eles lançam lá Eles trazem para cá E aí eu não estou falando de preço Mas eu estou falando de respeito ao consumidor De pelo menos ter a perspectiva De que vai vir uma Quando a gente falava de CB500X atualizado Os caras trouxeram NC750X atualizado Os caras trouxeram Os caras vão trazer Lançaram a Transalp lá Podem ter certeza A moto virá para cá Lançaram a nova Hornet Lá na Europa Virá para cá Isso é respeito A Yamaha Não tem respeito com os consumidores Então Eu concordo com o que você disse Luiz Concordo totalmente Você está certo É uma visão muito empática Que você está tendo É uma visão real De que esse motor é muito bom E que abre portas Abre portas para novos modelos Com esse motor Baseado nesse motor Inclusive a MT15 Que é uma possibilidade incrível Porque é uma boa moto Lembrem-se Essa moto Ela tem um motor incrível Por mais que eu olhe assim Mas ela tem um motor incrível Muito bom mesmo Mas a Yamaha Ela é a pior montadora do Brasil Número 2 17 a 19% da fatia do mercado E tem entregado produtos Com acabamento péssimo Com pouco respeito ao consumidor Yamaha Tracer Que é Gente É o melhor custo-benefício Das motos de alta cilindrada A Tracer 900 Ela já está defasada Em dois modelos Duas gerações Duas Está desatualizado Lá já tem duas atualizações Na Europa E eles não colocaram Essas atualizações MT07 Defasada Os caras estão cagando Para a gente E não adianta dizer Ah, mas é porque A gente não tem poder de consumo Mas está vendendo Vende A Tracer hoje Se vocês me perguntassem Tati ou Chico Qual a moto Crossover Que você indica Entre Tracer 900 Não vou nem dizer Só Crossover Porque A Yamaha Ela não tem trail Por o sangue Ela não consegue trazer A T7 Eu esperava Que eles anunciassem A T7 E pode ser Que a Yamaha Anuncie no final do ano Mas Olha Se eles não anunciaram Agora Nesse salão De Interlagos É porque A T7 Teneré 700 Tá gente Para quem não sabe Ela deve estar Num buraco Tão fundo Para ser homologada No Brasil Que está difícil Está difícil Para ter uma viabilidade Para quem não sabe O grande gargalo Para homologar Essa moto É o ruído As nossas leis de ruído São absurdamente rigorosas E aí teria que mudar Todo o exaustor Dessa moto E fica inviável Economicamente inviável O custo operacional Para você só trocar O exaustor Para o mercado brasileiro É inviável Tá E é por isso Que eles não conseguem homologar Então Eu vou colocar Entre Crossover E Trail Se você pegar A Tiger 900 Tracer 900 F850 E Vamos ver outra E uma Transalp 750 Que nem está no mercado Ou NC750X Tá Para uma moto Que hoje está operando No mercado E mesmo que se eu colocasse A excelente Transalp 750 Que virá Com 91 cavalos 92 cavalos 91 cavalos Sabe qual é a melhor? Tracer 900 É o melhor custo benefício De todas 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 Mesmo a Yamaha Dando um tiro no pé Colocando Se não me engano Um ano de garantia Eu acho Muitos Muitos É Proprietários de Tracer Eles se Queixaram E aí eu posso estar enganado Se é um ano ou dois A Yamaha não dá o mesmo tempo De garantia Para quem compra Uma Tracer Eu não entendi isso Mas ainda assim O melhor custo benefício De todas essas motos Vou repetir Tiger 900 BMW F850 Tracer 900 E a NC750X Ou até mesmo A Transalp 750 A nova Que está lá na Europa Que ainda não chegou aqui A melhor de todas É a Tracer 900 Por quê? É uma moto Que tem motor crossplane Tricilíndrico Econômica É uma moto Estupidamente potente É uma moto Que tem um custo De manutenção Absurdamente Vantajoso Comparado a Todas As outras A Yamaha Ela tem um custo De manutenção Abaixo Quando você sobe A cilindrada A Yamaha Ela tem um custo De manutenção Muito bom Ah Faltou a Suzuki Mas só que Suzuki Ela está tão Por baixo Ela está tão Desvantajosa Que ela não tem Nem moto Para esse tipo De categoria Então a gente Teria que pegar A 1000 A 1050 A V-Strom A 1050 Ela em breve Terá a V-Strom 800 Para poder competir Mas ainda não chegou Ao mercado Então por isso Que eu não citei Suzuki Mas a Tracer 900 É a melhor Por isso Que eu Entrei no consórcio Por isso que eu sou Um trouxa Em habilitação Lá em 2019 Eu entrei no consórcio De qual moto? De uma Tracer 900 Então Essa moto Que me fez Entrar num consórcio Porque eu sou um trouxa Em reabilitação Então Eu estava planejando Pegar uma Tracer 900 Porque a gente É a melhor moto Hoje dessas todas Com relação ao custo-benefício Ao que ela entrega De potência Ao meu uso Que é o uso rodoviário Para viagens Mas por que Tati e o Chico Se você gosta Tanto dessa moto Por que você não compra? Você não Você tem olhado Tiger Porque eu tenho olhado Tiger, tá? Você tem olhado BMW Tem olhado Tiger Por que você não tem Olhado a Tracer? Porque Eu sei Que essa moto Está em Duas gerações De desatualização Já tem dois modelos Atualizados Lá na Europa E a Yamaha Brasil Cagou Para uma moto espetacular Eles não atualizam Então eu não vou Fazer isso Aí vai Eu compro Essa Tracer Chega daqui Sei lá quantos meses Sei lá quando Eles atualizam E a gente Não tem ideia Nenhuma A Yamaha É uma marca Extremamente Fora Sabe uma pessoa Em coma? É a Yamaha A Yamaha É a marca em coma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.